Há quem diga que este ano foi boa a procura pelos artigos para casa. O confinamento fez com que as pessoas olhassem para o seu próprio espaço. Nas lojas de decoração, tudo o que seja de Natal já começa a ficar esgotado. Mesmo assim, ainda existem miminhos para quem queira oferecer algo especial e útil a quem lhe seja querido. Temos muita variedade, desde os móveis, peças maiores. Agora, nesta altura, realmente, o Natal, e devido à pandemia, todos os clientes estão mais entusiasmados a decorar as suas casas. Comprar árvores de Natal, as decorações. Temos desde muitas peças decorativas, incluindo cristais de bohémia. Vendemos muito, dessa altura, agora, tudo aqui é decorações. Através do cristal, principalmente, como eu disse, é uma das coisas que se vende muito agora. Mas um bocadinho de tudo. Um bocadinho de tudo. Há quem quer uma mesinha, há quem quer oferecer um sofá. E como temos também essa variedade toda deste quarto, colchões, uma coisa que sai pelo Natal, sabe muito também o som colchões. Varia muito. Varia muito, mas temos um bocadinho de tudo. A casa cheia já existe há 25 anos, portanto, já conhecemos bastante bem o gosto dos terceirenses. Temos um eco variadíssimo de prendas, de decoração, da parte da cozinha também. Nesta época, tentamos também ter prendas práticas. Temos também os pijamas, que são sempre uma oferta prática, útil. A parte dos brinquedos, que temos muitos brinquedos. Temos um bocadinho de tudo, para todas as carteiras e para todos os gostos. Temos aqui esse guarda-joias, que é muito bonito. É assim, douradinho. Muito lindo. Tem um espelho. Uma oferta muito bonita. Para oferecer à sua amiga, à sua filha, à sua mãe. Uma coisa muito bonita. E depois temos outras opções. Que é uma mantinha, sempre bem-vinda agora no inverno. Muito linda. Uma oferta lindíssima. Depois temos outras cores. E além das mantas, temos os pijaminhos, que são sempre bem-vindos. Uma oferta muito linda. Muito quentinha. Muito fofinha. E temos as pantufinhas, que estamos a ficar a fazer conjunto. Assim, a magia desta quadra ilumina as nossas casas e os nossos corações. Árvores para venda, cristais, móveis, brinquedos, pijamas e artigos variados, que podem ser encontrados no comércio local. Se gerirmos às pessoas de virem comprar o comércio tradicional e virem às lojas, porque devido à pandemia os empregos ficaram todos em risco. E precisamos todos de trabalhar e famílias. Há muita gente pendente do nosso comércio tradicional. As lojas acabam por fechar, é tudo um pouco. E a gente, claro que vindo àquilo que é nosso, que é português, acaba por ajudar toda a gente. E já não precisa ninguém ficar a despedir, ou o recibo pessoal de empresas também, que é o que acontece muita vez. É importante apoiar a nossa economia. As lojas pequenas da cidade são o oxigênio e a alma do negócio local. Muitas pessoas trabalham e são empregadas nas nossas pequenas lojas. Tentem, façam um apelo para não comprarem online, para deixarem o pouco dinheiro que ainda há na nossa ilha. É importante o ano que vem, a nossa vizinha, assim, muito bom. Por isso peço a toda a gente que colaborem. É para o bem de todos. As lojas estão seguras. Toda a gente está a fazer um esforço para receber as pessoas da melhor maneira, com a melhor segurança. Neste ano atípico, a nossa presença no comércio local para as comprinhas de Natal é, sem dúvida, o melhor presente que podemos dar aos nossos comerciantes. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.